Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal. Esse vídeo hoje por um motivo muito especial, eu venho aqui noticiar a vocês aí, meus seguidores, meus inscritos, galera que curte aí os meus vídeos, que eu resolvi mudar o nome do canal, tá pessoal? Por que que eu resolvi mudar o nome do canal? Na realidade, já faz algum tempo que eu vinha com vontade de trocar o nome do canal, pensei em várias outras possibilidades. Na época, alguns anos atrás, tirei algumas dúvidas aí com alguns amigos, com algumas pessoas que também já eram seguidores, que acompanhavam o canal há algum tempo e essas pessoas me deixaram um pouco de pé atrás, com medo de eu perder um pouco de engajamento, um pouco de seguidores, alguma coisa nesse aspecto. Mas como sempre foi meu sonho, sempre foi minha vontade de trazer um pouco mais de identidade para o canal, porque para as pessoas saberem realmente quem está por trás do canal, para a pessoa poder saber o estilo de vídeo que eu sempre gostei de fazer, então talvez essa marca, Mika, no caso, que é o meu nome, possa aparecer aí de forma mais fácil para as pessoas identificarem o nome ao conteúdo. Do que passa você mesmo, que como vocês devem saber, tem vários canais na internet com esse nome. E eu gostaria, então, de fazer isso, trazer um pouco mais de identidade, um pouco mais de proximidade com os inscritos, com a galera que curte o canal. Então eu resolvi fazer essa troca, vocês vão ver aí que já vamos estar com artes novas no canal, com nova capa, com nova logo, com alguns detalhes. A qualidade do vídeo vai continuar aquele mesmo jeito de sempre, né? Sempre procurando explicar tudo bem detalhado, do jeitinho que as pessoas gostam, para tirar todas as suas dúvidas. Só que eu vou fazer uma correção de agora para frente, pessoal. O que eu vou fazer? Porque eu percebi ao longo desses anos que eu tenho o canal, que muitas pessoas gostam de assistir o vídeo detalhado, de máximo de riqueza de detalhes possível. Então muitas vezes eu faço vídeo pensando nessas pessoas que têm mais dificuldade. Por outro lado, existem outras pessoas que às vezes elas se incomodam com o vídeo muito extenso, tá? O que acontece? Às vezes as pessoas têm uma dúvida específica, sobre um detalhe específico daquele quadro, daquele vídeo, daquele conteúdo. Então o que eu vou fazer a partir de agora, pessoal? Todos os vídeos que nós fizermos, que couber esse estilo de fazer vídeos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo longo, bem detalhado, com todos os detalhes, e um vídeo bem resumido aí na faixa de 1 a 2 minutos, reduzindo ao máximo, compactando o conteúdo dentro de um tempo mínimo. Para aquelas pessoas que são mais expertes, que têm uma dúvida específica somente dentro do processo, ela já vai pegar rapidamente aquilo que ela precisa e já abandona o vídeo e vai fazer cuidar da sua vida. E no caso, aqueles que têm já um pouco mais de dificuldade, que precisam de um pouco mais de detalhes, vai poder assistir a versão longa do vídeo e sempre uma versão vai estar chamando a atenção para a outra. Então esse vídeo seria só mais aqui para informar vocês mesmo das mudanças, das modificações que eu tenho no canal. Quero pedir para vocês me acompanhar, continuar me acompanhando, continuar me ajudando a crescer na internet. Principalmente nos likes, pessoal, que o YouTube está muito chato com esse negócio de engajamento. Se você não deixar o like, você não vai receber as recomendações dos meus vídeos. Então, muitas vezes, mais do que inscrição, é mais necessário o like do que a própria inscrição em si. É claro que eu quero que quanto mais inscritos estiverem no canal aí, acompanhando a gente, para ajudar a gente a crescer cada vez mais, porque isso também traz visibilidade, traz até uma certa engajamento aí para, de repente, quem sabe, aparecer um patrocinador aí que queira ajudar a gente também a crescer um pouquinho mais, tá bem? Então você continua se inscrevendo, mas não deixe de deixar o seu like em todos os meus vídeos, beleza? Então esse vídeo vai ficar por aqui. Obrigado aí pela sua visualização. Continua com a gente ainda essa semana. Se não hoje ainda, eu vou postar alguns vídeos que eu já gravei. Estive esses dias na cidade vizinha montando uma antena de 3,60m de chapa para a rede massa de rádio, uma antena parabólica para a captação do sinal da rede massa de transmissão de rádio. E vou postar alguns detalhes. Não consegui filmar tudo, porque enquanto eu estava montando, eu não tinha quem filmar. E assim vai. Então, alguns detalhezinhos só para vocês poderem saber como é que funciona ali uma retransmissora de rádio. e no caso, uma rede de rádios, né? Mas ali vai ter muito mais detalhe que na outra semana. Eu vou voltar lá para filmar mais algumas coisas ali de como vai funcionar por dentro ali. Muito legal o negócio. E também já aproveitei para filmar que eu estava numa torre lá no morro, onde se concentrava várias repetidoras de televisão. E eu fiz um vídeo mostrando para vocês como que funciona uma repetidora de televisão. Ali os detalhes, como é que chega o sinal, como é que o sinal é processado, como que ele joga para a torre, tal. Para você poder receber o sinal de TV aí na sua casa. Então, essa semana eu vou estar colocando esses dois vídeos. Talvez entre um ainda hoje ou amanhã. Beleza? O vídeo vai ficando por aqui. Obrigado aí pela sua visualização. Se inscreve, deixa o like. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho